Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra셨어요 Qualquer Amém O que a Deus Ative Ativar Se aguardar vision Ativar Vai acontecer Deus ressuscita mortos Pode ter quatro dias Deixa a boca do leu Para salvar o dia É poderoso Qualquer coisa Vira água, pedra, vira bala Como você canta Que cadeia sabe O menino mata a gigante Ela é o Deus do impossível Tome o Deus e da vitória E a voz Tome a infernidade Vai parar No nome de Jesus Você dá a vitória Aí agora Toda a infernidade Vai parar No nome de Jesus Eu posso dar cura A libertação Em nome de Jesus Que vai agora Quando chega ou acontece A enfermidade A enfermidade desaparece Pode ter certeza Algo vai acontecer Deus ressuscita mortos Pode ter quatro dias Deixa a boca do leu Para salvar o dia É poderoso É poderoso É poderoso É poderoso Toda coisa vira arma Pedra vira bala Como você canta Até cadeia sabe O menino mata a gigante Ela é o Deus do impossível É poderoso É poderoso Eu posso dar porzer Eu posso dar uma mégante Eu posso dar um豪 No nome de Jesus Aleluia No nome, Aleluia, Senhor No nome de Jesus No nome de Jesus No nome, Aleluia, Senhor No nome, Aleluia, Senhor No nome, Aleluia, Senhor